Oi pessoal, hoje eu venho com uma dica de lembrancinha, uma cestinha vestido bailarina. Vamos para o material? Para fazer a cestinha, eu vou precisar de um recorte de papel no tamanho de 12 por 13,5. Feito o recorte, nós vamos dobrar o papel. Desses dois lados, eu vou dobrar em uma espessura de 3 centímetros, tá? Aqui e aqui. Aqui, esses dois lados aqui são 3,5 centímetros para dobrar. Então, vamos lá. Vamos vir com a tesoura e cortar os dois cantos aqui e do outro lado do mesmo jeito. Vai ficar assim, tá? Agora, eu vou colar as laterais. O vestido está pronto. Agora, vamos para o vestido. Para fazer o vestido, eu repassei para o papel color 7, esse molde do vestido e esse babadinho. O babado é na cor branco e o vestido na cor rosa. Eu já fiz o recorte. São dois recortes, tá, gente? Esse eu já deixei prontinho, vai ficar assim. Agora, eu vou fazer com vocês essa parte. Vem com o babado e cola aqui atrás. Agora, eu vou colar fita de cetim em toda a volta aqui da cintura do vestido. Prontinho. Agora, vamos para a parte da frente do vestido. Vou passar também fita de cetim na cintura do vestido em toda a volta. Aqui, eu vou colocar esse lacinho feito com fita de cetim também. Bem aqui, ó. Recortei um pedaço de velcro e vou colar aqui para fazer o fechamento. Agora, vou passar cola nessa parte aqui do vestido e colar. Vou passar cola nessa outra parte também e colar aqui deste lado. Olha como ficou dentro. Aqui dentro, pode estar colocando chocolates, balas, docinhos. Fica ao critério de vocês, tá? É só fechar. Olha como fica fofo. E a lembrancinha está prontinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, dá um gostei. Compartilhe aí com as redes sociais. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.